O Saber Direito desta semana é sobre direitos dos trabalhadores e dumping social. Trata dos direitos na Constituição Federal, remuneração e salário, jornada de trabalho, intervalos para descanso, dumping social e principais decisões. A professora é a advogada Vivian Teodoro de Souza Moraes. Agora no Saber Direito. Olá pessoal, meu nome é Vivian Teodoro. Nós estamos esta semana trabalhando alguns assuntos relacionados ao direito do trabalho. Na primeira aula, nós fizemos uma abordagem histórica de como se deu a aquisição dos direitos trabalhistas. Então, nós nos retornamos à época da Revolução Industrial, fizemos algumas referências de como os direitos foram sendo conquistados até chegarmos aos direitos adquiridos na nossa Constituição Federal de 1988. Nós daremos início hoje ao tema que se relaciona à remuneração e salário. Então, nós veremos na aula de hoje os dois institutos relacionados aqui. Mas alguns podem me perguntar, mas remuneração e salário não são a mesma coisa? É sobre isso que nós trataremos aqui hoje. Ao longo do curso, nós ainda veremos a respeito das jornadas de trabalho e veremos também questões referentes aos períodos de descanso. Certo? E na última aula, eu trago um tema específico que tem sido bem mais discutido atualmente, que é o tema dumping social, que tem sido reconhecido por alguns como uma nova modalidade de indenização em relação ao não reconhecimento, ao não cumprimento dos direitos trabalhistas, em especial esses que nós vamos trabalhar aqui. Salário, remuneração, jornada e os períodos de descanso. Para que nós possamos dar início, a primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito de salário. O que é salário, gente? Salário é uma contraprestação paga em pecúnia. O que é pecúnia? Direito. E por que contraprestação? Porque eu pago o salário em decorrência de uma determinada atividade prestada. Então, o trabalhador exerce sua atividade e o empregador paga em pecúnia ou também em utilidade. Então, o salário, pelo que a gente já pode ver aqui, é uma contraprestação paga em pecúnia, dinheiro, ou em utilidade. Ela tem que ser paga diretamente pelo empregador. Diretamente pelo empregador, mas só pelo empregador? Não, existe também, dentro do que a gente chama de remuneração, aquelas verbas, aqueles valores que são pagos de maneira indireta. Então, peraí, salário é aquilo que é pago diretamente. E remuneração? Então, remuneração é tudo aquilo que engloba o pagamento direto e o pagamento indireto. Então, só é salário, tem um doutrinador que diz, o Márcio Túlio Viana, que diz que só é salário aquilo que sai das mãos do empregador. Então, saiu da mão do empregador de maneira direta, o pagamento é feito direto ao trabalhador, ao empregado, é salário. E aquilo que não é vindo do empregador, compreende o que a gente vai chamar de remuneração. A Constituição Federal, lá no artigo 7º, no inciso 4º, garante o salário mínimo. Lá ela vai dizer que todo trabalhador tem direito a um salário mínimo garantido por lei. Um salário mínimo que é nacional, um salário mínimo nacionalmente reconhecido. Vamos lá. Esse salário mínimo, ele tem que ser capaz de garantir o mínimo de vitalidade para o trabalhador. O que é necessidade básica vital, gente? Saúde, educação, cultura, saúde, educação, cultura, lazer. Então, o salário mínimo nacionalmente reconhecido deve ser capaz de garantir o mínimo de vitalidade ao trabalhador. Mas, então, o que é remuneração? Remuneração é o pagamento direto, mas o pagamento indireto. O que pode ser entendido como esse pagamento indireto? Pagamento indireto pode ser reconhecido como as gorjetas. As gorjetas são um excelente exemplo de pagamento indireto. Há quem entenda, então, que remuneração e salário é a mesma coisa, mas se assim fosse entendido, a própria legislação não teria trazido como institutos diversos. Então, o que a gente pode partir do pressuposto? Remuneração é o todo em que salário é uma espécie. Então, eu tenho, se a gente pudesse desenhar, eu teria, numa fórmula, remuneração igual salário mais pagamentos indiretos. Um exemplo de pagamento indireto, as gorjetas que o trabalhador pode receber. O artigo 457 da CLT assim diz, compreendem-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Então, olha só, compreendem-se na remuneração. A lei não falou, compreendem-se no salário. Compreendem-se na remuneração para todos os efeitos, além do salário. Então, aqui a gente consegue perceber que a CLT fez uma diferenciação entre os dois institutos, remuneração e salário. Então, remuneração, aquilo que pode ser entendido como pagamento indireto, que podem ser os pagamentos realizados por terceiros. E salário, aquele pagamento feito de maneira direta. Então, para memorizar, salário é uma contraprestação paga diretamente pelo empregador ao empregado. Seja em dinheiro ou seja em utilidades, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante o que seria esse salário e utilidade. E remuneração são os pagamentos indiretos. O melhor exemplo que a gente tem de pagamento indireto são as gorjetas, que o próprio artigo 457 da CLT traz para a gente como exemplo. Então, vamos lá, gente. Fui a um restaurante. Tem um garçom. Aquele garçom, ele recebe um salário. Mas, quando vem a notinha, vocês conseguem observar que tem um valor, um percentual, que normalmente é de 10%. Aquele percentual é entendido como gorjeta. Quem paga? Eu, consumidor. Então, aquele percentual é pago indiretamente. Esse percentual compreende a remuneração. Certo? Então, remuneração daquele empregado, daquele garçom, daquela lanchonete, daquele bar, daquele restaurante, compreende o salário que é pago diretamente pelo dono do estabelecimento, por ser empregador, mais as gorjetas que ele recebe dos consumidores que consomem aqueles determinados serviços. Gorjeta não é apenas aquela paga espontaneamente. Eu posso também tirar o dinheiro do bolso e pagar diretamente para o empregado. Correto? Essa que vem na notinha de serviço também é entendida como gorjeta. Só para a gente não achar que, pelo fato de vir na conta, aquilo ali não é entendido como gorjeta. No Brasil, entretanto, a gente adota o que a gente chama de sistema facultativo, em que, pese vir na notinha de serviço, observem que hoje, antigamente já vinha até calculado. Hoje, a grande maioria dos estabelecimentos calcula e coloca a caneta. Você não é obrigado a pagar. A grande maioria paga. Até, principalmente, se você tem um bom serviço prestado, você acaba pagando. Mas aquilo ali é facultativo. Então, no Brasil, a gente não tem o sistema de gorjeta obrigatório. O nosso sistema não te obriga a pagar a gorjeta do empregado. De todo modo, ele tem o salário dele garantido. Independente dele receber a gorjeta ou não, ele vai receber salário. Mesmo porque a legislação não permite que ele receba a remuneração dele única e exclusivamente calculado sobre as gorjetas. Ele tem que ter um salário fixo. Ele tem que ter o que a gente chama de salário base. Então, o empregado, ele não pode ter a remuneração dele toda a de vinda única e exclusivamente das gorjetas que são pagas pelos consumidores. Então, nunca, em hipótese nenhuma, para quem quiser gravar isso, para quem quiser anotar, nunca, em hipótese nenhuma, a remuneração de um empregado pode ser calculada somente sobre as gorjetas que ele recebe. Ele precisa ter um mínimo, ele precisa ter um salário que pode corresponder ao salário mínimo ou pode corresponder ao que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que se chama de salário base ou piso salarial de determinadas categorias. Mas tem que ser garantido esse mínimo, que é o salário, que é pago diretamente pelo empregador e o facultativo, o que é variável, que são essas gorjetas que ele recebe dos consumidores. Nós temos uma pergunta de um dos nossos estudantes. Vamos ouvir qual é ela? As gorjetas integram a base de cálculo das verbas trabalhistas? A pergunta que fizeram, se as gorjetas integram a base de cálculo das verbas trabalhistas. O que seria isso? Quando eu tenho que calcular determinada verba, quando eu vou calcular férias, eu vou calcular décimo terceiro, eu vou calcular um adicional noturno, os valores que são recebidos, a título de gorjeta, integram ou não a base de cálculo desse valor. Por quê? Porque essas verbas, elas são calculadas com base na remuneração, desculpa, no salário. Então, não vai integrar. A gente tem uma súmula, que é a súmula 354 do TST. A súmula 354, eu vou pedir licença para vocês, para dar uma lidinha nela. A súmula 354 do TST, assim diz. As gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço, oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Independente de serem habituais ou não. Isso aqui já foi até matéria de prova, de concurso. Elas integram algumas verbas. Verbas que são calculadas sobre a remuneração em si, como FGTS, integra. Mas se forem verbas calculadas sobre o valor do salário, elas não vão integrar. Dando continuidade, a gente precisa retornar aqui ao nosso conteúdo. Retornando ao nosso conteúdo, a gente precisa falar um pouquinho das terminologias que a gente tem em relação ao salário. A gente vê diversas terminologias que são utilizadas e que Maurício Gordinho Delgado, inclusive diz em uma de suas obras que essas terminologias são impróprias. Então, muitos nomes são adaptados com a expressão salário, mas que nada tem a ver com o salário entendido aqui dentro do direito do trabalho. Alguns termos são utilizados no direito previdenciário. Então, o que a gente tem ali no direito previdenciário? A gente tem salário educação, salário família, a gente tem algumas expressões utilizadas e que tecnicamente elas são incorretas porque elas não estão ligadas ao que a gente entende como salário. Salário é aquilo que é pago pelo empregador. Esses benefícios previdenciários, eles não são pagos diretamente pelo empregador. Então, isso pode causar uma determinada confusão, porque em que pese trazerem a expressão salário, eles não guardam relação com o salário. Com o salário mínimo que é entendido pela Constituição Federal, com o salário que é pago pelo empregador, com o salário que todo trabalhador tem o direito garantido, tanto pela Constituição quanto pela CLT. Essas denominações, então, que são afastadas aí do direito do trabalho, esses termos, né? Salário educação, salário família, salário benefício, salário maternidade, Maurício Godinho Delgado atribui aí essas denominações como impróprias. Porém, nós temos algumas denominações que são próprias. Nós temos algumas denominações dentro do direito do trabalho, algumas variações relacionadas ao salário que são próprias. Então, por exemplo, nós temos o que a gente chama de salário profissional. O que é o salário profissional, gente? É aquele salário de determinada profissão. Por exemplo, existe um salário profissional garantido ao advogado, por exemplo. Existe um salário profissional garantido aos médicos. Existe um salário profissional garantido aos engenheiros. Isso é o que a gente chama de salário profissional. Nenhum advogado, nenhum médico, nenhum engenheiro, em tese, pode receber menos do que aquilo que o salário profissional está estabelecido. Além do salário profissional, a gente tem a própria expressão salário mínimo legal. O que é o salário mínimo legal? É aquele valor estabelecido por lei, uma lei que é nacional, que estabelece um mínimo em que todo e qualquer trabalhador irá receber. Então, esse salário é aquele reconhecido em que vale de parâmetro. Ninguém, nenhum trabalhador pode receber valor inferior àquilo que está estabelecido como salário mínimo. Além do salário mínimo e do salário profissional, a gente tem o que se chama de salário normativo, que também é sinônimo do que a gente conhece como piso salarial. O que seria isso, gente? A gente tem, e aí a gente já entra um pouquinho em direito coletivo do trabalho, mas a gente tem os acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho, que estabelecem convenções, desculpa, que estabelecem normas em que através dessas normas se estabelece um piso salarial mínimo, um salário de determinada categoria. Então, a título de exemplo, a gente tem o sindicato dos trabalhadores das indústrias do comércio, por exemplo. A gente tem o sindicato dos metalúrgicos. O sindicato estabelece, através de acordos ou convenções, pisos salariais mínimos para determinadas categorias. Então, vejam, a gente tem o mínimo, que é o salário mínimo. Essas convenções, esses acordos coletivos, em regra, estabelecem um pouquinho mais, uma fração um pouco superior àquilo que o mínimo garante. Então, aquilo que a legislação nacional estabelece como mínimo é regra. Nenhum trabalhador receberá menos que aquilo. Porém, através de acordos, através de convenções coletivas, de determinadas categorias, pode-se estabelecer o que a gente chama de piso, piso salarial ou também chamado de salário normativo. Por que salário normativo? Porque vem através de uma norma regulamentada, através de um instrumento normativo, uma convenção ou um acordo coletivo, que estabelece um valor X para aquela determinada categoria. Isso faz parte de uma valorização profissional. Então, estabelece-se que aquela determinada categoria tem que ter aquele piso salarial mínimo. Então, a partir disso, quem contratar deve obedecer aquele piso ali. Certinho? Além desses, a gente tem também aquilo que a gente chama de salário base. O que é salário base? É o salário básico que o empregado recebe, sem considerar aquilo que lhe é variável. Então, um empregado que trabalha por comissões, ele tem um salário base, que aí, por vezes, pode ser o salário da categoria, pode ser o salário mínimo, pode ser um piso salarial, pode ser um salário profissional. E ele tem o que a gente chama de salário variável, que é que não vai coincidir sempre com o mesmo valor, porque vai depender muito de determinado mês, depende muito da venda que ele realiza, depende de qual é o percentual dessas comissões. Então, o salário base é aquele valor cheio que ele tem direito, independente da média das comissões que ele fizer, ele tem um valor. É a mesma coisa que acontece com as gorjetas, que a gente estava falando no comecinho da aula. Então, ele tem os valores de salário base, e, além do salário base, ele tem os valores variáveis que ele recebe em soma a esse salário base que ele tem de direito. Então, recapitulando, a gente tem salário, que é o gênero, que é a contraprestação paga direta do empregador ao empregado. A gente tem o que a gente chama de remuneração, que é o pagamento direto, uma soma do pagamento direto com o pagamento indireto. Um exemplo de remuneração, aqueles empregados que trabalham com gorjetas, porque o pagamento indireto é aquele realizado por terceiros, e o pagamento direto é aquele realizado do empregador para o empregado. E a gente tem algumas nomenclaturas, que são entendidas como nomenclaturas próprias, dentro do direito do trabalho, que fazem variações aí com a expressão salário. Salário base, salário normativo, salário profissional, que são todas reconhecidas dentro do direito do trabalho. Mas temos também algumas que não são reconhecidas por serem reconhecidas aí, por parte da doutrina, como expressões impróprias, em razão de estarem mais relacionados ao direito previdenciário do que ao direito do trabalho. Porque se relacionam a benefícios previdenciários, e ainda que tragam a expressão salário, em sua nomenclatura, não são pagamentos realizados de maneira direta do empregador para com o empregado. Nós temos a pergunta de um estudante. Vamos ouvir qual é? Existe algum princípio que protege o salário? Então, a pergunta que fizeram. A gente está falando de salário, de salário, e me perguntaram, existe algum princípio que protege o salário? Existe, gente. Como eu falei ali no finalzinho da primeira aula, O direito do trabalho, ele não se rege só por normas, normas formais. A gente tem uma série de princípios protetivos. E um dos princípios que protege o salário é o chamado princípio da intangibilidade salarial. Então, para quem quiser, princípio da irredutibilidade, princípio da inalterabilidade, princípio da intangibilidade, são princípios que protegem. Então, o princípio da irredutibilidade significa o que, gente? Significa que eu não posso reduzir de forma abrupta o salário do empregado. Uma vez pactuado o salário, seja ele o salário base, seja ele o salário normativo estabelecido por convenção, por acordo, esse salário não pode ser reduzido. O princípio não é absoluto. A depender da situação da empresa, essas questões podem ser regulamentadas através de acordo ou convenção, desde que seja por períodos de tempo. Mas a regra é que esse salário não pode ser alterado. Uma vez estabelecido entre as partes, o salário deve ser mantido, porque isso geraria uma insegurança jurídica para o trabalhador. Imaginem, eu fui contratada hoje para receber determinado valor. Vamos lá, eu fui contratada em uma empresa, eu vou receber R$ 2.000. Fiz todo o contrato de trabalho, comecei e dei início. Comecei a trabalhar. Dois, três meses trabalhando. Observem que eu vou fazer compromissos contando com esse salário. De repente, de forma abrupta, o empregador resolve reduzir meu salário para R$ 1.000. Imaginem a série de problemas que isso poderia gerar. Os compromissos que eu fiz, sejam prestações, sejam compromissos de estudo, compromissos diversos que sejam. Então, não cabe ao empregador movimentar e modificar as regras contratuais dessa forma. E o que seria o princípio da intangibilidade salarial, gente? Intangibilidade salarial é que eu não posso alcançar o salário do empregado. Então, eu não posso, por exemplo, me valer do salário do empregado para a cobrança de dívidas, por exemplo. Então, são princípios que protegem de fato o contrato, que protegem de fato o salário, o valor que foi estabelecido ali entre as partes contratuais. Então, continuando aqui o nosso estudo, respondida a pergunta do nosso estudante, a gente tem alguns tipos de salário, que estão estabelecidos ali no artigo 458 da CLT. No artigo 458 da CLT, a gente vai ver, vai conseguir perceber, quando ele fala do chamado salário-utilidade. Então, vamos lá, gente. O que é que o artigo 458 da CLT nos diz? O artigo fala assim, Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento, com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Então, vamos lá. O que é que isso significa? Aqui é o que a gente chama de salário in natura, salário-utilidade. Observa que o próprio texto diz, compreendem-se no salário a alimentação, habitação ou outras prestações in natura. Gente, o que é utilidade? Primeira coisa que a gente precisa definir, né? A utilidade é aquilo que é útil. Então, eu não posso também tratar como salário in natura qualquer troca. Primeiro, porque o nosso ordenamento jurídico proíbe o que a gente chama de truck system, que é um sistema de trocas. E isso acontecia lá na época do feudalismo, em que a gente tinha a troca, em que a gente se estabelecia a servidão por dívidas. Então, o empregado, ele trabalhava por meio de troca. O empregado, que nem era visto como empregado naquela época, né? O servo, ele trabalhava visando meio de trocas, diversas elas, inclusive troca por proteção política. Hoje, esse sistema não é permitido, que é o chamado truck system, sistema de trocas. Isso não é permitido no nosso ordenamento jurídico, que é a contraprestação de um trabalho apenas por bens, apenas por trocas. Mas, não é isso que a CLT tá dizendo? Não, gente, não é isso que a CLT tá dizendo. A CLT tá dizendo que pode também, além do pagamento direto do salário em pecúnia, oferecer parte do pagamento em utilidade, que é o que a gente chama de salário in natura. Observem que não pode ser todo o pagamento feito em utilidade. Isso é uma observação que é importante a gente fazer. Não pode ser todo o pagamento feito em utilidade, porque senão a gente volta a ter o sistema de trocas. Parcelas apenas do pagamento é que podem ser feitos dessa forma. Então, o que seria esse salário utilidade? Utilidade é tudo aquilo que for útil ao empregado. Tudo aquilo que for útil a ele é entendido como salário utilidade. Salário in natura, então. Vamos lá, algumas observaçõezinhas em relação a isso. Primeiro deles, tem que ser habitual. Eu não posso oferecer no mês e depois desistir do fornecimento dessa habitualidade, dessa necessidade que ele tem. Eu não posso começar a ofertar, por exemplo, parte do pagamento dele como parcela in natura e determinado mês, de forma abrupta, simplesmente encerrar. Então, tem que ser fornecida de forma repetida, mesmo porque o empregado ele gera uma expectativa em relação ao recebimento daquela parcela. Então, eu tenho que manter, de forma cronológica, o pagamento dessas determinadas utilidades. Segunda, tem que ser benéfica. O próprio texto da CLT diz o quê? Não é permitido o pagamento com drogas, com bebidas. Isso foi, inclusive, tema da questão de prova quando eu fiz o AB. Eu me recordo perfeitamente. O problema da prova dizia que era uma empresa de cigarros e o pagamento seria feito com troca em maços de cigarro. É exatamente a proibição, não só a proibição ali, mas a súmula 367, inciso 2 do TST, também traz o mesmo dispositivo. Então, para quem quiser anotar, súmula 367, inciso 2 do TST, proíbe que a prestação in natura seja relacionada à droga, à cigarro, certo? Então, não pode. Então, tem que ser saudável. Não pode ser aquilo que traga qualquer malefício ao empregado. Além de ser habitual e de ser benéfica, precisa ter a natureza da contraprestação, gente. Tem que ser para o trabalho. Desculpa, pelo trabalho. Façam aí a correção. Tem que ser pelo trabalho. É contraprestação. Eu estou dando a habitualidade em razão do trabalho que é prestado e não para o trabalho. Se eu ofereço o carro, mas o carro vai ser utilizado para o trabalho, não é prestação in natura. Se eu ofereço o vestuário, o uniforme, mas é para a utilização no trabalho, isso não vai ser reconhecido com prestação in natura. É pelo trabalho. É em modalidade de contraprestação. Então, eu estou pagando pelo trabalho exercido. Eu não estou beneficiando, eu não estou dando, entregando algo para a realização do trabalho. Ok? Então, só recapitulando. Prestação in natura, que está previsto ali no artigo 458 da CLT, tem que ser habitual, tem que ser benéfica. Então, não pode ser agente nocivo à saúde e tem que ser pelo trabalho e não para o trabalho. Então, ferramentas de trabalho, carro, notebook, equipamentos de proteção individual, vestuário, uniforme, celular, smartphone, o que seja. Ou seja, que seja para utilizar durante a jornada de trabalho, não é reconhecido como prestação in natura. A natureza salarial também não pode ser afastada por lei, tá? Em alguns casos, a gente vê, está ali previsto no artigo 458, no parágrafo 2º. Deixa eu só eu ver se eu consigo encontrá-lo aqui. O artigo 458, ele retira, por exemplo, equipamentos de proteção individual não são reconhecidos como prestação in natura. Vestuários, carros, etc., que é exatamente os exemplos que eu já dei aqui para vocês. Então, habitualidade, gratuidade e tem que ser contínuo. Temos mais uma pergunta de um estudante. Vamos ouvir qual é essa pergunta? O empregador está autorizado a proceder descontos no salário do empregado em caso de dano? Então, vamos lá, gente. A gente está falando aqui de salário, né? Falei do salário, falei do salário utilidade e fizeram uma pergunta interessante. O empregador é autorizado a efetuar descontos no salário do empregado em caso de dano? Foi bom o acréscimo dessa expressão, né? Em caso de dano? Porque, vamos lá, a gente já começou a falar da questão dos princípios protetivos. A gente tem o princípio da irredutibilidade, que eu já falei um pouquinho, e a gente tem um princípio que é chamado princípio da intangibilidade, que eu dei uma introduçãozinha e falei o quê? O empregador não pode alcançar o salário do empregado. A regra geral é que não podem ser realizados descontos. Eu não posso cobrar dívidas, eu não posso fazer descontos, efetuar descontos nos salários dos empregados. E se for em decorrência de dano? Se for em decorrência de dano, o artigo 462 da série T estabelece que desde que haja a pactuação no contrato de trabalho e que haja a comprovação desse dano, o desconto pode ser efetuado. Então, lá no parágrafo 1º está a possibilidade, tá? Mas tem que ter sido acordado no contrato de trabalho. Então, a regra geral é que descontos não podem, não devem ser realizados. Descontos nos salários dos empregados são proibidos até por proteção do princípio conhecido como intangibilidade salarial. Contudo, havendo a ocorrência do dano e estando previsto no contrato de trabalho, esse desconto pode ser realizado. Observem que os requisitos, eles são cumulativos. Eu tenho que ter a ocorrência do dano comprovado e eu tenho que ter a previsão contratual, no momento do contrato de trabalho, de que, havendo o dano, o desconto será realizado. Porém, a gente tem uma súmula, que é a súmula 342 do TST, que estabelece, e não é uma ofensa ao princípio, que estabelece uma forma de desconto. A súmula diz assim, descontos salariais efetuados pelo empregador com a autorização prévia. Observem que até aqui tem que ter autorização prévia. e por escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de entidade cooperativa, cultural, ou recreativo-associativa, de seus trabalhadores, em seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o dispositivo previsto no artigo 462 da CLT, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicia o ato jurídico. Então, observem, a regra é que eu não posso ter desconto. O artigo 462, no parágrafo 1º, prevê que o desconto pode ser realizado em caso de dano e desde que haja previsão contratual. E aí, a súmula 362 do TST prevê uma outra possibilidade, que não está ligada ao dano, mas que também precisa ser pactuada entre as partes. Então, desconto no salário do empregado, somente se tiver anuência dele. Certinho? Retornando, então, aqui ao nosso estudo, a gente tem mais um outro tema para ser tratado, que é o tema da equiparação salarial. Gente, o que é equiparação salarial? A gente ouve muito falar disso. E a gente tem muitas ações judiciais em que, por vezes, se discute equiparação salarial. Em que, por vezes, o empregado requer o que ele chama de equiparação salarial, sem muitas vezes ser. Então, eu quero trabalhar um pouquinho com vocês o que seria essa equiparação salarial. A equiparação salarial, ela está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 7º, inciso 30. Não ela é propriamente, não está lá escrito equiparação salarial. Mas o que o artigo 7º, inciso 30 faz? Ele proíbe diferença de salário. Então, proíbe qualquer diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. É o que a gente comumente chama de equiparação salarial. Essa equiparação salarial está prevista no artigo 461 da CLT e está prevista no artigo 6º do, ou, desculpa, na súmula 6 do TST. Então, artigo 461 da CLT e súmula 6 do TST. Tá? O primeiro ponto que a gente precisa trabalhar aqui, que a gente precisa identificar para que a gente consiga afirmar que existe uma equiparação salarial é que existe a identidade de funções. Então, observem, precisa exercer a mesma função. A função tem que ser idêntica. Eu não digo o que está escrito lá na carteira de trabalho, que, por vezes, muitas empresas tentam burlar exatamente contratando os empregados de forma diferenciada. Mas a função exercida, ela tem que ser idêntica. Então, o primeiro requisito que a gente tem é a identidade de função. Então, a prestação do serviço tem que ser idêntica, ainda que a nomenclatura do cargo seja diferente. mas a atividade realizada por mim e pelo meu paradigma, que é a expressão que a gente usa, então, a pessoa a quem eu quero me equiparar é chamada de paradigma. Então, a função que eu exerço e a função que o meu paradigma exerce tem que ser igual, tem que ser idêntica. A segunda característica que a gente tem para poder reconhecer a existência de uma equiparação salarial é que o trabalho tem que ser de igual valor. Então, eu tenho que ter a mesma produção técnica do meu paradigma. Não adianta eu querer me equiparar a uma pessoa que produz 5, 6, 4, 3, 2 vezes a mais que eu. Então, nós temos que ter são requisitos cumulativos a mesma função. Então, exercemos a mesma função técnica e temos a mesma produção. Temos um trabalho que possui o mesmo valor. Então, produzimos de forma semelhante. Temos que ter o mesmo empregador. Isso é uma consequência lógica. Então, é o terceiro requisito, a terceira característica para que a gente demonstre a existência de uma equiparação salarial. Então, primeiro deles, identidade das funções. Segundo, trabalho de igual valor. Terceiro, mesmo empregador. Além disso, gente, precisamos trabalhar na mesma localidade. Não posso trabalhar eu aqui e ele lá em Goiânia, por exemplo. No Distrito Federal, a gente pode ter a falsa impressão de que mesma localidade é só na mesma cidade satélite. Não, tá? Mesma localidade, se fosse, se tivéssemos falando de um município dentro da mesma região municipal. Aqui, dentro do Distrito Federal, já é considerado a mesma localidade. e a diferença entre mim e ele não pode ser superior a dois anos. Então, recapitulando aí as características e as... o que que a gente precisa para reconhecer a existência de uma equiparação salarial. Preciso ter identidade de funções, preciso ter mesmo empregador, preciso ter um trabalho de mesmo valor, preciso estar na mesma localidade e eu não posso ter uma diferença entre mim e ele que seja superior a dois anos. Certo? Agora, vamos lá, gente. A equiparação salarial, ela serve para toda e qualquer pessoa? Não. A própria Constituição proíbe algumas... uma modalidade de trabalhador que não pode ser equiparado. A Constituição Federal proíbe o servidor público. Então, o servidor público, ele não pode servir nem de paradigma e ele não pode solicitar equiparação salarial. E se for o empregado público? Aquele que é, ainda que seja da administração pública, mas ele é seletista. Ainda assim, a Constituição diz que para aquele servidor público, aquele empregado público, ainda que seletista, não existe possibilidade de equiparação salarial. além desse, que não pode ser equiparado, a gente também tem que chamar a atenção especial para duas outras observações. Não tem direito a equiparação salarial aqueles empregados que trabalham em empresas que são organizadas em quadro de carreira, tá? Isso é o próprio Ministério do Trabalho e Emprego que prevê. Então, como as promoções elas se dão por antiguidade e merecimento, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego prevê a impossibilidade de equiparação salarial. E o empregado que está trabalhando na empresa readaptado em razão de alguma deficiência, seja ela física ou mental. Esse empregado ele não serve de paradigma para que ele seja equiparado. Então, gente, de maneira bem rápida, foi uma pincelada aqui, o que a gente falou de equiparação salarial, porque de fato, não é sobre equiparação que a gente vai tratar nas próximas aulas. O que a gente precisaria mesmo e que a gente deu um foco maior foi a questão da remuneração e do salário. Então, recapitulando o que a gente viu, a gente viu que salário é uma contraprestação paga de maneira direta, remuneração é uma espécie, é um todo, é um gênero, desculpa, é um todo, em que salário é uma espécie. Então, remuneração é aquilo que é igual ao salário mais os pagamentos indiretos, sendo que o pagamento indireto mais comum, mais usual que a gente tem, são as chamadas gorjetas. As gorjetas são aqueles pagamentos que são realizados por terceiros, a gente viu que gorjeta no Brasil é uma parcela facultativa que ainda que venha lá na minha notinha de serviço quando eu faço uso de um serviço em determinado estabelecimento em que vem os 10, o famoso 10%, né, 10% da conta, eu não sou obrigada a pagar e que isso faz parte da remuneração dele. A gente viu alguns termos que ainda que tragam em sua nomenclatura as expressões salário são entendidas, são entendidos como expressões impróprias dentro do direito do trabalho porque se referem propriamente a institutos do direito previdenciário, né, salário educação, salário maternidade, salário família e não do direito do trabalho em si, mas vimos também expressões que trazem em seu bojo o nome salário e que são próprias do direito do trabalho. Salário profissional que é aquele do advogado, do médico, do engenheiro, salário mínimo que a regra é aquele que está estabelecido pela Constituição Federal ali no artigo 7º que é o mínimo garantido a todo qualquer empregado, a todo qualquer trabalhador. Vimos salário base, vimos salário normativo ou também chamado de piso salarial que é aquele estabelecido por normas coletivas, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Vimos que o salário base é aquele teto mínimo, aquele valor mínimo que o trabalhador recebe fora aquele salário variável e aí eu dei para vocês os exemplos das comissões. Então, o trabalhador que recebe um valor base mais os valores comissionados que são variáveis ao longo dos meses. Nós vimos as questões relacionadas àquilo que é entendido como salário utilidade, alimentação, vestuário. Vimos também os requisitos para que isso seja entendido como salário utilidade. Então, tem que ser habitual, tem que ser em caráter de contraprestação, tem que ser pelo trabalho, não pode ser algo que eu vou utilizar para o trabalho. Então, aquilo que o meu empregador oferece, notebook, telefone, smartphone, celular, iPad, tablet, o que for, mas que seja para eu utilizar no trabalho, não serve como pagamento, como reconhecimento de pagamento in natura, porque é para o trabalho e não é pelo trabalho. E nós vimos algumas questões relacionadas à equiparação salarial. Nós vimos que a própria Constituição Federal, lá no seu artigo 7º inciso 30, estabelece a possibilidade de equiparação salarial, vimos o que que, quais são as características para se reconhecer essa equiparação e vimos as possibilidades de negativa essa equiparação salarial. O que que a gente vê na próxima aula? A gente começa a falar das jornadas de trabalho, né, o que que são essas jornadas de trabalho, como que elas são entendidas, como que elas vêm estabelecidas dentro da nossa legislação, dentro do, das normas de direito do trabalho, da Constituição Federal, da CLT, temos algumas súmulas que tratam do assunto, então, para as próximas aulas a gente começa a ver jornada de trabalho, qual é o mínimo, desculpa, o máximo que a Constituição Federal estabelece como jornada de trabalho, em que um trabalhador pode realizar o seu ofício, e vamos ver também os descansos que são aliados a essas jornadas, para posteriormente ao fim, lá, na nossa última aula, a gente fazer um paralelo, um comparativo do tema novo, que é dumping social, que é um tema que vem chamando a atenção de grandes juristas, que está diretamente relacionado à ofensa desses direitos, que nós estamos trabalhando ao longo da semana. Muito obrigada, eu convido todos vocês para continuarem conosco no curso. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet, basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também Obrigado.